Tem uma pergunta aqui do Sandro Net Digital. Ele falou, Jorge, você faz pactos, alianças também? Pactos. Esse tema é sempre interessante, né? O pacto é algo muito íntimo da pessoa. Eu não tenho nada contra quem faz os pactos. O pacto é aquele momento em que, como eu falei, eu falei lá no início, assim, do namoro, noivado, casamento. Ali eu preciso conhecer realmente, porque existe um certo, pra mim, eu vejo dessa forma, né? Você entrar dentro de um sistema religioso e já te colocar fazendo um pacto. Como se te fizesse assim, ó, você é obrigado agora a ficar. Não, peraí, deixa eu ver se eu quero. Claro, eu acho que o cidadão tem direito a essa escolha, a fazer isso, né? Óbvio. Ah, mas eu quero chegar lá e fazer um pacto. Seja feita a tua vontade. Beleza. Tranquilo. Tu tem esse direito. Agora, eu tento instruir ao máximo que a pessoa, antes de tomar qualquer decisão, ela dê uma estudada. Ela faça uma análise se é realmente aquilo que ela quer. Porque se não, fica naquele negócio. Eu vou ali, vou fazer um pacto. Ah, agora eu não quero mais, vou lá pra igreja. Ô, cara, peraí. Faz as coisas com os pés no chão. É, tá parecendo um adolescente pra fazer tatuagem. Exatamente. Aí depois tu vai te arrepender. Não faz as coisas agindo pela emoção. Faz. Agindo pela razão. E aí, pactos. Se eu faço pactos, na realidade, eu, dentro do mundo ali, onde eu procuro passar os estudos, eu tento colocar a pessoa fazendo a sua pactuação. Mas, ah, Jorge, eu quero que tu faça. Bom, beleza. Então, a gente vai conversar, a gente vai fazer uma consulta e aí a gente vai marcar um dia. Mas isso vai de muita conversa, primeiro.